Pessoal, olha só, quando a gente começa a estudar o impulso, que é essa história de força vezes tempo, que é uma grandeza vetorial, quantidade de movimento, que é massa vezes velocidade, que é outra grandeza vetorial, o teorema do impulso, que diz que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, logo depois que a gente estuda essa parte, a matéria, a gente estuda colisões, ou choques mecânicos. Nós estudamos, então, que quando dois corpos se chocam, os dois corpos fazem parte do sistema, e como um vai fazer força no outro, as forças são ditas internas. Então, se o sistema é a cadena e a mesa, e eu vou lá e faço força na mesa, então eu fiz uma força externa, porque não era o sistema, certo? O sistema era os dois lá, e eu empurei os dois, força externa. Agora, se o carro A bate no carro B, e só os dois se chocaram, e os dois são o sistema, um fez força no outro, o outro fez força no outro, é uma força do tipo interno. Só que, quando a gente fala que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, esse impulso é o impulso externo. Quer dizer que todo choque mecânico só tem força interna, quer dizer que o impulso vai ser sempre zero. E o que é a variação da quantidade de movimento? A quantidade de movimento final, menos a inicial, menos passa por outro lado, mas, em todo choque mecânico, a gente resolve o problema pensando nisso. A quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Todo choque mecânico, então a questão que fala do tiro de canhão. O cara deu um tiro de canhão e pergunta qual é a velocidade de recuo do canhão. Começa assim, QI igual a F. Os patinadores no gelo se empurraram, um foi para um lado, o outro foi para o outro. QI igual a F. O menino dava de skate e empurrou o outro amigo de skate. QI igual a F. O pescador está no barco e pula do barco. QI igual a F. Toda a questão de quantidade de movimento começa assim. QI igual a F. Beleza? Tem um tipo de choque que é o choque mais fácil de resolver. É o choque inelástico. É quando dois corpos se chocam e permanecem grudados. Certo? Nesse caso é o choque dito inelástico. Quando o choque é inelástico, dá para resolver o problema só com essa ideia. QI igual a F. Mas, quando os corpos se chocam e se separam, O choque pode ser perfeitamente elástico ou parcialmente elástico. Aí é que entra o famoso coeficiente de restituição. O coeficiente de restituição é um número que a gente calcula Para justamente poder dizer que tipo de choque ocorreu. Se é inelástico, bate e bruda. Perfeitamente elástico, quer dizer que não perde energia nenhuma. Ou parcialmente elástico, que é o intermediário entre um e outro. Esse coeficiente de restituição é uma divisão entre a velocidade de afastamento dos objetos após o choque E a velocidade de aproximação dos objetos antes do choque. É assim que se calcula o coeficiente de restituição. BAF sobre VAP. Velocidade de afastamento sobre velocidade de aproximação. E como é que se calcula essas velocidades de afastamento e aproximação? É só pegar a velocidade de um carro, de um objeto, e dividir na velocidade do outro objeto. Velocidade de um objeto menos a velocidade do outro objeto. O afastamento é após o choque. Então são as velocidades finais. A aproximação é antes do choque. São as velocidades iniciais. Cuidado, quando eu falo de uma velocidade menos a outra, o aluno tem que entender que se um objeto está indo para um lado e outro objeto está indo para o outro, eles têm sinais opostos de velocidade. E quando for fazer menos menos, acaba dando mais. Esse é o perigo que a gente tem que tomar cuidado. Então o coeficiente de restituição é o número que a gente precisa conhecer para poder resolver problemas de choques mecânicos mais elaborados. Certo? Aí ele fornece um choque mecânico, tem coeficiente de restrição 0,3. Sabendo que a massa era tal e tal, e as velocidades eram tal e tal, determine após o choque a velocidade dos carros. Aí ele vai primeiro montar uma equação usando isso aqui, vai montar outra equação usando isso aqui, e vai fazer um sistema de equação. o coeficiente de restrição, isola uma, substituiu a outra. Uma questão mais fácil de poder ir para calcular o coeficiente de restrição apenas. A gente dá as velocidades antes e depois, tu vê a diferença entre elas, faz a divisãozinha, e acha o coeficiente de restrição. Se o coeficiente de restrição é zero, se o e é igual a zero, o choque é dito inelástico. Se o coeficiente de restrição está entre zero e um, o choque é dito parcialmente elástico. E se o coeficiente de restrição é igual a zero, o choque é dito perfeitamente baixo. Então esse e, se o coeficiente, vai dar sempre um valor baixo, né? Sempre abaixo do número. Sempre abaixo do número. Vale lembrar que o único choque em que não há perda de energia é o choque inelástico. Todos os outros perdem pouco de energia. Não perde energia. Só uma revisãozinha, que a gente faz um exercíciozinho. do número. Excelente. Obrigado.